E aí boys, salve família lado a lado, começando mais um vídeo no canal, esse vídeo é continuação e a gente vai tá mostrando o andamento da captiva baixa, ó, a gente tá mexendo nela ainda se acontecer qualquer coisinha aqui eu volto com vocês aí mostrando tudo certinho, ó vocês veem no vídeo anterior que tinha caído a roda em cima, né? Colocou um macaquinho aqui estamos mexendo aqui, ó, pra abaixar ela mais ó, não é inscrito, pai? Você já se inscreve aí, tá perdendo um tempo, pai Serginho continua aqui, ó, famoso do tic-tac Tic-tac? É, pai É Cadê? Tem um vídeo dele aí, do tic-tac? Tic-tac não E aí, e essa... Tá foda agora, tá foda essa E aí pai, suave, dá que tira Lá da lado, pai Dá de cachaça aí, só pode ficar Dando um trampo aí, é? Já, já faz seu trampo aí, vem dentro Cachaça, só pega dá um aí, ó Dega dá um, aí sim, ó O moleque faz o corre aí, ó Tá, pede um aumento pro patrão, pô, você tá até ganhando divulgação É, tem que contar lá, rapaz, já vai baixar É, nóis, pai Esse lado aqui já era, né? Só falta outro Pode montar, abaixar e a altura vai ficar Pai, você não vai se arrepender depois não, você tá baixando uma captiva, pai Sem dó, né? Vai aumentar não Vai aumentar não, né? Não, professor A mulher não reclama não, pai? Não, quer Deus Reclamado Bota pra andar a pé de ônibus Deixa lá, vai escutar isso, rapaz Você vai dormir Você vai dormir, você vai dormir, vai dormir no sofá hoje Eu falei, você pode ver que ela tá aqui Vai dormir no sofá hoje Aí, ó, pai Quase 50 anos, pai E, ó, o carro do cara, tio Do pai do Juninho É dois Willian Ó A quanta dele Baixinha Tem que engoçar muito Por isso que o Juninho tem um parafusamento de baixar os carros Vai partindo E daqui a pouco é seu irmão, pai Quantos anos o seu irmãozinho tá? Quatro Mais, já gosta já Daqui a pouco é, vai pegar o carro do irmão, do pai Você ir arrastando na rua aí Ô, mostra o tic-tac aí, pai Todo mundo quer ver o tic-tac do famosinho? Não, tá sujo, mané Tá como? Tic-tac? Tem no grupo lá Ah, eu vou ver aqui no grupo aqui, família Calma aí Deixa eu ver Vai que tem alguma besteira aqui, né? Eu vou nem gravar Esses meninos mandam Manda cada coisa nesses grupos Que é só por Deus Sobe, ai Pra que não dá pra ir apertando aí, não? Tem lugar? Tem um pegar Tá, o pega Como se você se encaixar aí No morcedor, ele enrolando Apertando aí Ah, moleque Ah, deixa eu ver isso aqui Só os baixinhos, pai Nosso dia é assim, né? Mas é assim desde sempre, né? Nem carro nós tinha Não Lá da Lada Lá da Lada é antigo, pai Mas tem esse nome aqui Muito louco Mas nem carro tinha Quando Tudo começou Tudo começou Ai, o bicho tá até travando seu vídeo aqui, Serginho Tô procurando aqui Tem foto do Juninho Ah, meu, você lá é muita coisa Você é doido A gente foi lá? A gente foi lá Não sei se pertevei lá, Max O amorzinho do Chiquitec E aí, ó Vamos ver Peraí, deixa eu apertar o plane Cadê aquele lá Aquele que eu achei Rachei o Gui Isso aí eu vi Tem um que eu achei muito engraçado Aquele Esse aqui, ó O famosinho do Chiquitec Moleque é Aumenta aí Essa bagaceira, pai Brincadeira, pai Agora Meu sonho é ver aquela ali embaixo, pai Não tô vendo a hora De ver aquela ali embaixo Tá meio termo, né? Vamos dizer que não tá Original Saiu do original já, né? Mais baixo Quero ver Baixa, baixa Olha mais Projeta Quarentena tá fora Não pode gastar assim, não Não pode gastar Não pode sair Projeto 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 Nós tem um monte, né, Juninho? Só falta o dinheiro O cacho Não é anda de jeto É rico? É, mano A gente tá com o carrinho legalzinho Os outros acham que nós é Dinheiro já Tem dinheiro é rico Só porque eu gravo Hoje eu gravo vídeo Pro YouTube O outro Acho que eu tenho dinheiro Sou rico Ah, você é boi? Ah, é, sou boi Eu tô falando que eu sou boi Pega o seu do Juninho Boi pobre Caraca, mano Tá baixo, hein, tio Cê é louco Aqui é até o protetor Você tá foda mesmo Cê tá subindo o que? As rampas Os mo... Tudo lá Onde é que cê tá frequentando, pô? Fazer ralinha É foda É melhor ficar quieto Carro lacrado, rapaz Carro lacrado, rapaz Rapaz, cê tá na fuga Então Ó, adeus e vinha Vai pôr aqui, motel depois Eu vou cantar aquela música É do banco É do banco De trás do carro Que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer Suíte no melhor O que? Já é só nave Volta quanto? O meu? Pra lançar Aí Baixa Deus sabe, né, pai Nós vai As coisas É difícil, né, pai? Então nós tem que trabalhar Batalhar pra conseguir O melhorzinho Mas logo, logo Fiestinha vai embora Vai vir algo Top aí pra nós Projetos Lançar um carrinho Legal pra nós Aí do canal Galera Agora Eu só vou voltar Quando o carro tiver Baixo E pronto Aqui Nós terminar Finalizar o serviço Nós tá enrolando Não Nós tá trabalhando Eu que tô enrolando Aqui gravando Mas eu tô trabalhando É, não Espera aí Quando tiver pronto Aqui eu volto pra vocês Aí família Já tá de noite, ó Concluído Concluído Com sucesso Os parceiros Aí se não fosse os parceiros Tudo O carro não saia hoje embaixo Então eu Eu ensinei os caras A trabalhar direitinho Se não fosse por mim Trabalho Tá baixinha, pai Agora nós vai dar uma voltinha Pra sentar Pra sentar o carro E aí pai Será que vai pegar Eu acho que amanhã Nós vai ter que levantar Esse carro Já Nós vai dar uma voltinha Pra ver se pega Numa lombadinha Pelo menos, né Aí Ivan É Ele gosta de andar baixo Ele só curte nossos carros Porque o pai dele não deixa Mas o moleque é firmeza Seu pai não deixa Meu pai não deixa Deixa eu dar a volta A história é sempre a mãe Que não deixa Mas a verdade é o pai É A gente gravou lá No tic-tac dele lá E o pai não deixa Agora vamos dar aquela voltinha E ver como Se pega alguma lombada Deixa sem som Tá feliz pai Que baixou mais o carro Não vai querer baixar mais Sério Ah igualou agora Agora igualou Eita pela Nossa Olha mano Pelo Eita pela Isso dá uma pegadinha Você não 22 Cara 22 Baixinho pai Estamos dando um rolê aqui Pra ver se vai pegar alguma coisa Dá uma feitadinha na mola também Carro baixo é outra 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 nível Outra nível pai Mano Uma vez Está Olha o bagunzinho Ficou confortável Mano Uma vez que você Entra nessa vida De carro baixo Pra você sair É difícil Tem que gostar mesmo Você pode gastar Quanto for Mas quanto você gosta Eu tive 10 carros 10 carros Foi baixo Aí ó 10 carros 10 carros baixo Nas 22 Tranquilo Nas 22 Pai nem está pegando Vamos ver se pega Tem que passar uma Para ver se não Pega né Quando não rolê aqui Na quebrada Está sentado Está pegando um pouquinho Um pouquinho pega mesmo Normal Pegou E olha que passou De lado ainda Nas 22 Pai O bagunzinho ficou Baixinho Ficou legal Está confortável O carro Tranquilo Baixou em casa Acho que ele ia ficar Duro Mas Tranquilo Vamos voltar agora Só para sentar a mão Agora vamos sair Vou sair aqui Agora e mostrar para vocês Como ficou A altura Vamos ver Se liga a família Está pitiva Pai Nas 22 Deixa eu olhar o lado de cá Baixamos nas 22 Olha como o bagunzinho ficou Na fixa ainda Pai Fixa 22 Na fixa E aí para quem você tem a dizer Da captiva Baixo Top E você Serginho Você vai aguentar nessa altura Então eu fiz minha suspensão aí Preparei aí Ó Se alguém precisar Chama lá Que nós montamos A novidade não é essa A novidade não é essa A novidade é a 22 da BMW 22 9 e meio 9 e meio Caraca Mais ou menos aí Tinta-feira Senta-feira Mas você vai trocar as roda? Trocar a roda Ah Então eu vou ter que vir gravar Caraca Mentira E aí É isso mesmo Concluído aí Mais um trabalho Não Quando você vai colocar a roda? Lá para quinta-feira Quinta-feira? Então eu vou ver no final de semana Nós vamos gravar ele com as rodas Fechou Que aro é? 22 Tala 9 e meio 9 e meio nas quatro E vai baixar mais um pouquinho Eita Agora eu quero ver 22 BMW Tala 9 e meio Vai ter novidade então galera Vai ter novidade Tão apertando aqui Ficou feliz? Opa Aí galera Então família lá da lado Esse foi mais um vídeo Não esquece de escrever Dá essa dedo no like E outra Vai ter mais vídeo da Capitiba Pai Porque a gente vai trocar a roda dela Vamos colocar Aro 22 Aro 22 Tala 9 e meio Pai Nas quatro Então Opa Tá querendo voar aqui Então O bagulho vai ficar muito top Aqui ó E aí papai Agora eu cheguei aqui Por que o pai do Cedinho Não deixa ele andar de carro baixo Porque ele não quer pagar Se quebrar ele não quer pagar É isso aí Fez o menos Já sabe que o filho não tem disposição É Brincadeira viu Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Tamo junto fechadão E é nóis Tchau Tchau